Olá, eu sou o CPJ, o Centro-Acadêmico da Geologia, e a Minas Júnior, Empresa Júnior de Geologia e Engenharia de Minas. Eu gostaria de agradecer o apoio da jazida.com, da Sociedade Universitária de Geologia, a CAIX, o Centro de Pesquisa Manoel Teixeira da Costa e o Sindicato de Geologia de Minas Gerais. Antes de começar a palestra, eu queria lembrar a todos que a gente está vendendo o RIPA para se enxergar o livro do professor Gilberto, aquele que está exposto ali, e também estamos vendendo ingresso para a nossa festa de competência ação, que vai ser um sábado e está a 10 reais, a RIPA está a 3 reais. A palestra de agora vai ser de o Espeleologia e o palestrante Augusto Solares, que possui bacharelado e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, e mestrado em Ergonomia pela Universidade Federal de Lagos. Já atuou em órgãos ambientais no Estado de Minas Gerais, o IEF, TEAM e SUPRAN, Centro Central Metropolitano, como analista ambiental, combustado, analisando principalmente estudos relacionados a processos de licenciamento ambiental e atividade econômica, como mineração esterúrgica, indústria, em geral, parcelamento de solo e biólogos. Atualmente, ocupa cargo de biólogos sêmio na empresa de consultoria Caxi, Ciência e Meio Ambiente. Atuando na coordenação do setor de biologia e na elaboração de estudos tecnológicos. Com vocês. Obrigado. Bom dia, gente. Primeiramente, eu quero agradecer, vou agradecer a Selina e o Luís, são as pessoas que eu contei, eu fiz o contato, mas eu quero estender para todo mundo do organizador. Eu queria me parabenizar, porque eu vi que, pela programação, eu percebi que essa semana está sendo bem, bem cheio de assuntos que nós estamos falando, ligados a um biologia. necessário do governador um pouco mais, e eu acho que isso foi muito bacana. Eu me senti bem nervoso da profissão, vocês viram aí que eu já trabalhei em alguns locais, em alguns estados, por exemplo, onde a gente tem interação com pessoas de todas as formações, e um processo que talvez uma das melhores experiências que eu tive é trocar informação, é aprender e tentar, com a prática do outro, é adequar o meu trabalho. Então, eu achei bem bacana, vocês estão de parabéns mesmo. Olha, eu vou fazer uma proposta aqui, que você é um problema que está tudo bem, que é um problema que está tudo bem, como é um assunto que talvez seja novo para alguns, ou um assunto que eu posso falar algumas coisas, que eu, mas peraí, eu não estou entendendo, o que é essa palavra e tal, e eu não me importo se vocês me interromperem e perguntarem. Se vocês acharem que tem algum problema, tudo bem, a gente fala para o final. Se eu perceber que está perdendo um pouco a UID, que eu estou me perguntando um pouco, eu vou ter também a liberdade de gravação aí. Vamos parar aqui, vamos deixar as perguntas no final. Podemos combinar assim, que eu acho que fica um pouco mais solto. Bom, eu pensei hoje em trazer para vocês, oito temas dentro da biografia superfície. Eu vou mostrar primeiro o vídeo, para a gente começar uma discussão aqui. É um vídeo de propaganda mesmo, não é nada da caixa. Na verdade, eu quero que vocês prestem atenção no vídeo, a propaganda em si não importa, nem... não é isso que vai ser discutido, não. Mas eu queria que vocês prestaram atenção no vídeo, para a gente depois começar a jogar as ideias aqui em cima do que foi apresentado. Eu acho importante também, a gente ter um momento de a gente discutir um pouco sobre a legislação que trará a historiologia hoje. Eu sei que o assunto é de ideologia superrânea, mas por que eu estou aqui hoje? Por que existe uma empresa de consultoria especializada em caber? Uma só não, tem várias. O espelho de sociologia, até um pouco de tempo atrás, ela era o quê? Atividade de lazer, esporte, era de final de semana, de grupo. Por que isso se profissionalizou? Eu acho que é importante vocês terem um pouco dessa noção, até para saber a importância disso que eu vou falar aqui. Em terceiro momento, eu vou introduzir o assunto, falar um pouco de... começar a falar das ideias subterrâneas. Vou passar para o meio ambiente subterrâneo, as características da cidade aberta, dos outros ambientes, um pouco da fauna que a gente encontra. Como é que a biologia subterrânea, ela vai dar uma relevância para a caverna, eu vou explicar depois o que é essa história de relevância, mas o que tem na biologia subterrânea que pode levar a caverna a ser de máxima relevância. Como que se dão os estudos na biologia subterrânea. E, finalmente, eu vou apresentar um trabalho. É um trabalho que a gente está desenvolvendo lá na caixa, em minhas esteroginosas. É bem bacana. Ele foi apresentado recentemente no Congresso Internacional de Biologia, na Austrália. Tem um mês. E o André ganhou o prêmio de melhor curso incentivo. Então, lógico, a Miriam ficou bem feliz. Mas o trabalho em si é que tem que apresentar um trabalho bem legal. Então, a gente vai começar por um vídeo. Como eu falei, tem a propaganda, tem a fazenda, o que quer, mas isso não importa. O que importa é que eu quero que vocês prestem atenção, principalmente no momento que falam por onde a transmissão vai passar. Ele está sem áudio. Eu acho que ele tem áudio, mas está passando aqui. É sobre a transmissão intraelétrica com a letra chinesa. É a maior concessionária do mundo. Pode arruinar. Então, aqui no Brasil, eles já têm diversas minhas que são a construção deles. E atualmente, eles estão trabalhando no que seria a segunda maior. é o sistema de transmissão do Rio. É a maior linha de transmissão do Brasil e a segunda do mundo. que são a maior linha de transmissão do Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Ela tem esse ponto aí, tem a substração, e a substração... Chega até o ponto mais. O que chamou a atenção de vocês? Vamos lá. 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 O assunto hoje que está trabalhando empreendimento mais mineração é cadeira. Bom, então, entrando um pouco na parte de legislação, na evolução do contexto legal da historiologia brasileira, existem dois momentos em que aconteceu alguma virada de página na legislação em grupos relacionados à historiologia. Dois pontos bem marcantes. Um deles é em 88 e o outro é em 2009. Antes de 88, o que eu consegui levantar de legislação foi só uma portarinha, uma resolução do Nói, de 86, e ela criava uma comissão especial para tratar de atos relacionados à utilização do patrimônio historiológico. Ou seja, antes da Constituição, existia uma comissão para falar de atos historiológicos, de patrimônio historiológico. Essa comissão, ela era como uma representante da SPF, Sociedade de Geologia, DIPM, Sociedade Brasileira de Paleontologia, que é a Sociedade de Geologia, a Sociedade Brasileira de Geologia, Bifã, SEMA, o que é a SEMA? SEMA é o antigo Ministério do Meio Ambiente. Nessa época, o Meio Ambiente ainda não era tratado por um ministério. Ainda era tratada por uma Secretaria Especial do Meio Ambiente. Só depois que foi levado o ministério do Ministério. O IBDF, que era o órgão, na época, que tratava de gestão, de vegetação, etc. E, por fim, o Governo do Estado de Minas Gerais. Por quê? Falar o porquê de Minas Gerais estaria, eu não consigo. Eu posso levantar hipótese. Primeiro porque, antigamente, Minas Gerais sempre esteve à frente das questões parlamentares, em nível brasileiro. Foi sempre pioneiro em algumas inovações, em algumas inovações. E, segundo, qual o Estado que tem mais sabendo até hoje? Minas Gerais. Eu posso estar enganado aqui, se for em prova, é melhor que eu. Mas qual o Estado que tem mais atividade de mineração? Minas Gerais. Então, o problema está onde? No nível geral. Então, desde aquela época, Minas Gerais já vem participando, desde essa promoção, né? Foi importante a gente ir para tratar da vida. Depois de 86, veio a Constituição, de 88. Aí sim, a gente pode falar que a primeira virada de página, a história da escritologia de Minas Gerais começou a ser escrita. quanto a Constituição. Porque lá no artigo 20, quando ela vai tratar do bem-dominal, no ensino do Bersma, ele fala o quê? As cavidades naturais subterrâneas, o ensino da teologia 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 da teologia. Porque assim quevagal valores, os recursos minerais, as terras se transformam ciba-se e utiliza como isso. Isso traz para o assunto de pressuposto da M premiers uma importância muito grande. Porque um Estado, que é um fim de interesse, está falando que o Estado, a União, está falando que a Vene é nossa. A Vene é nosa. Parceir da União. Eu vou gerir. A partir de agora, eu vou piquear as regras e o que tem que ser feita, do mesmo que é com todos os outros assuntos também. Entendeu? Talvez se isso não tivesse acontecido, talvez não, muito provavelmente, hoje a situação ia estar completamente diferente. Ninguém ia estar tratando de estereologia como está tratando hoje. E o problema de que a legislação brasileira tem sempre muito avançada, é que dois anos depois da Constituição, já foi emitido pela portaria do Imbano, portaria 187, tratando de estereologia de cadernos. Isso dois anos. Para você criar um assunto como um fenomenal de açaí, uma legislação, não sabia nada. Essa portaria, ela teve um caráter de mais conservação. Esse artigo terceiro é o verbo alimentar, o uso das gravidades, apenas para estudos de ordem técnico-científica, nem como atividade de curso biológico, étnico cultural, que nem seria artigo educativo. ou seja, ela é bem clara, no sentido de ser algo com mais preservação. Ainda na portaria do Imbano, no artigo 6, ela já vem trazendo o conceito de área de influência, que ela, a área de influência é interessante porque a gente acha que o conceito de área de influência surgiu recentemente, né? inclusive de 250 metros. Se não, isso já estava sendo tratado mais noventa. Essa portaria já falava que toda a gravidade tem uma área de influência de 250 metros. E até que estudos sejam realizados, porque pode mudar essa área de influência. Então, está ali o artigo 6, a área de influência de uma gravidade será definido com estudo específico, obedecendo as peculiaridades para aqueles estudos cada caso. No parágrafo único, ele fala justamente isso. que quando esse curso tem sido feito, a partir da projeção e de superfície de desenvolvimento de miniaturidade considerável, ao qual será somado um entorno adicional de proteção de 250 metros. Por que esses 250 metros? O que esse valor, assim, meio que... Na verdade, ninguém sabe explicar. Existem algumas que eu vi. Uma delas foi, quando o governo de São Paulo, para comprar algumas áreas que tinham cavernas, ele já comprou com esse... Não, eu quero que compre as cavernas e a área de 250 metros em torno delas. Talvez, dentro do tratamento, compreendam parte gráfica da entrada, entendeu? E aí, também, está em valor qualquer. Então, como a gente está vendo que tudo se vem sendo puxado por uma vez anterior, pode ser inscrito que veio a definir o dentro do tratamento. Em 90, mais dois anos depois, já saiu um decreto federal. Esse decreto federal, em 995, é um decreto com um peso maior do que o de contagia, né? Ele mantém a característica de ser de conservação, de preservar caverno. Ele continua falando das comunidades... É interessante que ele fala que, na verdade, é um patrimônio cultural brasileiro. E elas devem ser preservadas e conservadas. Então, o que se esperava é que esse patrimônio natural, né? O cultural talvez venha... Talvez venha o uso de claridade com os pensamentos religiosos. Então, por isso que resolveram votar esse decreto. Mas, esse decreto, ele continua com essa pegada de conservação. O artigo 2º continua falando da área de influência. E, em verdade, tem área de influência. E essa área de influência deve manter, deve garantir a integridade física e a manutenção do risco ativo ecológico da atividade. Outros termos que ele nunca temos feito, lá atrás, já estávamos falando disso. Bom, em 2008, aí, se fala sobre 18 anos. Vem um decreto. O último tema como Manique, que foi o que mudou tudo. Aqui, em 2008, a gente vira a segunda página da espirologia do tempo legal no Brasil. Por quase 20 anos, de 81, quase, mas 20 anos de 88 a 2000, a escravidade era algo intocável. Então, por isso, aquelas atividades, a gente, não é... proporcionar um dano maior nela. Em 2008, saiu um decreto federal, o Rebeco Arenda, que foi o estado de Alhaço aí. Ele mudou completamente o estado de cavernas. Ele fala que as cavernas, apesar de elas devem ser protegidas e continuar permitindo coisas para pesquisas, de ordem técnico-scientíficas, com atividades meteorológicas, com atividades meteorológicas, com atividades meteorológicas, com atividades profissionais, com atividades profissionais. Ele traz, lá no seu artigo 20, que as cavernas agora, elas têm relevância. Então, se você tem uma cavernas na sua área, que é uma cavernas de cavernas, você tem que mostrar qual que é a relevância daquela cavernas. Existem quatro relevâncias. Então, existe cavernas de relevância máxima, relevância alta, média e baixa. O interessante é que essas relevâncias, elas são... A gente chega na relevância através de atributos, que a cavernas deve cumprir. E o decreto já fala quais são os atributos de relevância máxima, só de máxima. Ele fala que a cavernas para ser de relevância máxima, você tem que ter um desses atributos. Eu vou mudar um pouco lá na frente. São outros, se não me engano. Basta ter um. Então, para mudar essa situação, essa questão de relevância, de gravidade, principalmente de gravidade máxima, você vai ter que mudar um decreto. Não é uma instrução normativa, não. Ou uma portaria. É uma alteração um pouco mais complicada, um pouco mais cuidada. Essa relevância vai determinar pela análise dos atributos ecológicos, biológicos, biológicos, hidrológicos, paleontológicos, sempre, históriculturais e socioambientais. E mais. É uma avaliação que você faz. É uma avaliação comparativa. Primeiro na escala regional, depois na escala local. Sempre assim. Você parte da regional primeiro e depois na escala local. A gravidade natural é classificada como relevância alta, média e baixa, ela pode, sim, sofrer impacto. Ela pode ser suprimida. Então, dos quatro relevâncias que a gravidade pode ter, só de relevância máxima, ela realmente está protegida. Todas as outras três, elas são passíveis de supressão. Na prática, não é bem assim, não. Porque o processo para você suprimir uma gravidade está bem complicado, entendeu? Mas, na teoria, é isso que ele está falando. Bom, em 2009, um ano depois, foi ligado à discussão normativa número 2, em 2009. Essa discussão normativa do pessoal do secretário, que é uma normativa interministerial, porque teve a discussão do meio ambiente, visório do Ministério das Minas e Energias, visório do Ministério das Minas e Energias. E ela traz a metodologia para você definir a relevância dessas capacidades. Lembra que eu falei que as demais metodos, os critérios que estão no decreto. Mas e as outras? Como que faz? Foi essa discussão normativa que apresentou isso. Olha só. Primeiro, a gente fala na área do enfoque regional. A gravidade pode ter, no enfoque regional, importância acentuada, se infrativa ou baixo, dependendo do atributo. Depois a gente passa para a área do enfoque local. O enfoque local nunca pode ser menor que o regional. Então, ele ainda é acentuado, se infrativa e baixo. Então, se no regional ela tem importância acentuada, no local ela só pode ter também importância acentuada. E aí ela vai ter uma alta relevância. Se no regional ela vai ter uma importância significativa, no local ela pode ter importância acentuada e significativa. Se for acentuada, também ela é de alta relevância. Se for significativa, ela é de média relevância. E se no regional ela tiver importância baixa, no local, aí sim ela pode ser acentuada significativa e baixa. Baixa com acentuada dá média relevância. Baixa com significativa, baixa relevância. Baixa com baixa, baixa relevância. A partir de 2016, o que vem acontecendo de 2009 a 2016? Tem sete anos em que nós vimos que os Estados Unidos Gerais talvez seja um pouco mais, como falamos, né? O tempo que eu falo é prejudicado, mas impactado por essa legislação. Pelo motivo que eu já falo. Vocês acham que o CECAV, o órgão federal, o órgão da União, vai estar preocupado com empreendimento aqui, lá na Caixa Mago Santa, que está minerando já tem muito tempo, que tem gravidade, cheia de gravidade no entorno, que está afetando os investimentos para suprir com gravidade? Eles, no futuro, o CECAV não vai resolver esse problema. Esse problema que não vai resolver é o Estado. Só que o Estado também, a lei era muito subjetiva, a forma como está escrita a norma, e ela não define claramente um monte, um punhado de coisas. Então, o Estado começou a, para poder resolver, por isso que nós estamos com tudo parado aí. Por isso que os processos de sistema estão todos enterrados. O Estado, o que que ele fez? Para resolver isso, ele começou a criar suas próprias normas sobre epidemiologia. Eu acho assim, bem plausível, porque já que ninguém vai resolver, o governo tem que resolver. Então, ela criou esse, ela publicou, saiu a divulgação da indecrática animal, para a indecrática de 2001, onde o Estado fala o seguinte, ele divide no tempo a biologia de seguinte forma, se você chega, se o pessoal da SUPRAN, o analista ambiental chega lá e a gravidade já está impactada, isso é tratado como dano. Se você está num processo de licenciamento, onde você vai implantar uma atividade, você está falando de impactos futuros, ou seja, a verdade está inteirinha, está beleza, mas é que tem uma cava do lado dela. E aí você está pensando em impactos futuros, isso é tratado como impacto. O dano tem as suas sanções, você tem que pagar o que tiver que pagar, porque você já impactou, você já provocou ali o dano. E o impacto é tratado como um processo de licenciamento normal. Então, em 2017, a União, ela publica uma instrução normativa que fala de compensação. Como que é a compensação das cavernas? Fala aí, máxima, alta, pega, baixa e levante. Máxima, pode ser suprimida? Não. Então, não tem que se falar em compensação. Alta pode ser suprimida? Pode. Qual que é a compensação? Alta pode ser a compensação. Você tem que preservar duas outras cavidades, da mesma liturgia, com atitudes similares a que você está suprimindo, dentro da área do empreendimento. A média, qual que é a compensação? Alta o dinheiro. Alta o banca, alguma coisa. Alta o dinheiro. Aí a negociação do empreendedor com o alcançamento. E a baixa, não tem compensação filialógica nenhuma. Então, essa instrução normativa nº 1, ela vem regulamentar o quê? Se você não tem essas 2 para 1, para compensar uma de alta, o empreendedor vai falar assim, olha, eu não tenho na minha área, a gente não tem, eu não tenho. O que eu faço? Eu vou no CKAB e vou tratar de outras formas de compensação. Então, essa instrução normativa nº 1, ela vai tratar disso. Como que são essas outras formas de compensação? Tanto que é uma coisa muito solta, cada um, cada empreendimento se tratava de uma forma diferente. E essa instrução normativa, que eu não entusava. E, por fim, em 2017, o CISEMA, a Secretaria do Ambiente, publicou uma instrução de serviço nº 1, que traz os procedimentos na instrução do processo de licenciamento individual com gravidade. Isso aqui já existia, na verdade, uma instrução normativa antes, que ela foi anulada, e é essa que passou a valer no lugar dela. A anterior era muito computada, ninguém conseguiu entender nada, foi feita de uma forma assim, acho que a tentativa foi bem bacana, valeu, mas complicou mais ainda. Essa daqui está ótima, essa daqui, em vista do que era, tem espaço para melhorar? Tem, mas em vista do que era, está ótima. Um único ponto aí, que tem causado um certo estresse entre o Estado e a União, que é na hora de compensar. Aqui, defino, caminhar dois para um, tem que ter duas disponibilidades na área do empreendimento. Antigamente, a área do empreendimento era a ADA, a área diretamente apretada. É lógico, eu não vou ter duas disponibilidades na ADA para usar como compensação. Então, eu sempre ia ao secar. Essa instituição, o serviço, ela trouxe um novo conceito para o empreendimento, ela ampliou essa área, como sendo a área de propriedade do empreendedor. E aí, a chance de você ter duas disponibilidades lá para usar, para compensar o empreendedor, tem ainda maior. Os processos vão parar de ir ao secar, vão ser discutidos em mina. E aí, você já viu, compensação envolve cânico, envolve cânico, envolve gestão do patrimônio e tudo mais. Você acaba até arrependendo nesse ponto, entendeu? Então, isso está faltando um pouco de estresse. Vamos ver o que vai dar. Muito bem. Passamos a parte de legislação, que é realmente um pouco mais chato. Mas vamos entrar agora no que é realmente o assunto da parede. Vamos começar o assunto bem tranquilo. Eu acho que vocês vão... Eu acho que vocês têm obrigação de falar. Fica uma cadeira. Quem se aprende? É muito fácil isso, né? Olha só. Então, se a gente for ver o conceito da UMLS, que é uma reunião internacional, psicológica, a definição mais utilizada internacionalmente para a caverna, consiste em uma abertura natural, abertura natural, formada em rocha abaixo da superfície do terreno, larga o suficiente para a entrada do homem. guarda os dois tempos que eu estou destaquentes. Estaquentes. Por exemplo, a aula, a entrada, o ácido específico para entrar uma pessoa lá dentro. Se a gente for atrás do decreto, aquele decreto de M40, que é o que ele autoriza a segunda mudada de página, a caverna é todo e qualquer espaço subterrâneo, acessível ao ser humano, o país que está batendo lá, acessível ao homem, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, larga, troca, vidro, cura ou buraco, incluindo-se um ambiente, conteúdo mineral e índico, a fauna e a flora encontradas, e o corpo rochoso, vamos mesmo, se insere, desde que tenha sido formado por processos naturais, independentemente de suas dimensões, do tipo de rocha encaixante. Tranquilo? Deu para entender? Então, basicamente, parte de duas coisas, um processo natural e o homem tem que entrar dentro dela. de um processo natural. Alguém tem alguma dúvida de ser uma caverna? Aparentemente é um processo cultural, não dá para ver na ponta, mas eu falo que é um processo cultural. E o homem, o tronha é zero? O tronha é zero. Tronha é zero. Sem dele ligar. E ser uma caverna? A volta de escala, né? A volta de escala, né? Eu tenho só um pouquinho de luz, um biólogo. Aí eu posso falar algumas besteiras aqui, até no meio físico, a tinta sempre me dá uma... Desculpa. Realmente, a volta de escala, mas para vocês entenderem melhor. Então, tem uma escala um pouco melhor. A volta de escala, mas para vocês entenderem melhor. Não, tem uma escala um pouco melhor. Não, tem uma escala um pouco melhor. Não, tem uma escala um pouco melhor. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. É... E aí, é uma caverna? É uma caverna? Ela que acabou. Ela que acabou. Tudo bem. Foi ela que acabou. Ela é natural. É natural. Mas não é necessário um homem, né? O problema, gente, é que o conceito de caverna, ele é completamente antropocêntrico. Ele é feito pelo homem, para o homem. Se a gente levar ao pé da letra os dois conceitos anteriores, isso não é caverna. E eu também não vou ficar aqui a tarde inteira discutindo pelotecismo na caverna, não. O fato é que, para a biologia, isso é um ambiente muito importante. A gente não está vendo, mas tem alguma coisa ali por trás, que fez a sarenha chegar lá. Tem algum recurso ali que ela está usando. Entendeu? Então, para a biologia, essa questão de o que é caverna, caverna é isso e aquilo, não importa. Sabe? A gente trata... Principalmente que eu estou desde o início aqui, eu não falei de biologia em nenhum momento. Eu estou falando de biologia subterrânea. Porque o que importa é o ambiente subterrâneo. E caverna é um dos componentes do ambiente subterrâneo. O ambiente subterrâneo é formado por muito mais coisas na nossa terra. Todos os espaços, todos os portos, todos os canalites, todos os... Aí eu vou entrar aí no meio assim, 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 bando de acabamento, não sei o que, tudo isso, espaço em banco, espaço para abrir, esse ambiente subterrâneo. E ali, tem condições de ter palma ali, perfeitamente. Por que não? Só porque a gente não entra lá, que não é importante? Não, não é assim não. Inclusive, toda a nossa legislação, ela é baseada só para a caverna, sendo um olho bicho. A caverna. O trogóbio, que é o ponto de guerra, que é o bicho mais importante, assim, o que a gente vai estar falando, é só importante se a gente estiver na caverna. Só importante se a gente estiver na caverna. Se a gente estiver fora, há três, dois, quatro. Então, a gente é... entende da biologia subterrânea, que as cavernas, elas são janelas para a gente entender como que é esse ambiente subterrâneo. É onde a gente consegue acessar, é onde a gente consegue mostrar, é onde a gente consegue trabalhar, por enquanto. o que caracteriza realmente... Qual que é a definição de um tipo de ambiente subterrâneo? Existem duas coisas, que você vai buscar em todo livro de biologia, o ambiente subterrâneo é caracterizado pouco. Primeiro, a ausência de luz. Então, primeira coisa, não pode ter luz. Segundo, estabilidade ambiental, ou tendência à estabilidade ambiental. A gente sabe, hoje, que condições... a umidade. As condições de umidade dentro do ambiente subterrâneo, elas tendem a ser 100%. E a temperatura, ela tende a ser a média da variação anual. Então, à medida que você vai entrando, adentrando uma tabela, vai mais profundo, a variação da temperatura longo do ano vai diminuindo, e a umidade vai aumentando. Isso não é, isso já é, já é bem comprovado, com um dado adorno e tudo mais. Antigamente, falava-se que se estabilizava, que a temperatura se estabilizava e que a umidade era 100%. Hoje, com a melhoria da piscinão, dos excluentes e tudo mais, o pessoal consegue perceber variações muito pequenas na temperatura no ano. Eu acho que isso talvez seja tão preciosíssimo. A gente parou de falar de estabilidade, eu vou falar tendo de estabilidade. Certo? Então, a partir desse momento, a partir de 9h52, ninguém vai falar mais de biospeleologia, nem de estéreo, biologia. Esses termos são errados. Isso dá para falar com a biologia dentro da caverna. A biologia é uma coisa muito maior. Ok? Bom, em termos de luminosidade, que é um dos dois vídeos que eu falei ali, quando a gente trabalha numa caverna, a gente consegue identificar diferentes zonas, zonações, tá? Tem aquele ponto onde a incidência de luz é direto. o pessoal bate e tá ali. Essa região a gente chama de zona de entrada. Ela tem características muito semelhantes ao ambiente externo. Ali a gente consegue encontrar o movimento de fotos existentes, ali a gente consegue encontrar o produto de educação, o produto, o músculo e tudo mais. Por quê? Porque ali é a parte de sol. Alguns notores sabem que é o ecótamo. O ecótamo, você sabe o que é, né? É a transição de um ambiente para o outro. Ali você tem características tanto de um lado de cá quanto do lado de lá. A zona de entrada, você vai ter características tanto do ambiente interno quanto do ambiente interno. Existem algumas cavernas que tem uma zona de penumbra. E aí, não é a luz direta, mas é a luz indireta. O sol não bate ali, mas tem uma claridade evidente ali. Algumas pessoas gostam de separar em penumbra aclare, que não é escuro. Eu não gosto, porque é claro, isso não funciona uma coisa, pra ela é outra, pra ela é outra, pra ela é outra, pra ela é outra. Então, eu não uso. Eu uso a minha penumbra. E por fim, a zona fórtica. A zona fórtica é aquela que não tem a ausência de uma avaliação. O que vai definir se a cavidade tem só zona de entrada, entrada de penumbra, ou os três. Pode acontecer também, por alguma característica da ortologia, algum desenho da caverna, né? A zona de penumbra seja tão pequena, se tem a quebra de corpo ali, que a zona de penumbra seja tão pequena, que nem vale a pena representar. Ou então, a entrada da caverna é tão pequena, e a vegetação que está próxima, que é ali, já é uma vegetação mais desenvolvida, que a zona de entrada também nem dá pra considerar. Tá? Então isso é muito variável. O que mais afeta isso é o tamanho da caverna, né, gente? O tamanho da caverna, o tamanho da entrada, a gente dá pra colocar a porta, né? Aqui é um outro mapa. Essa aqui não foi feita de biólogo não, mas quem virou ele como biólogo, tá? Biológica pra... Isso. Só pra ficar na turma, pode ficar bem legal. Mas... Isso aqui é a gruta de saúde, que eu não tinha. A gente fez o trabalho lá de plano de manejo, na gruta. Ali, onde tem a gente tem que fazer, colocar o planal pra comprar, e tal. E aí, nós conseguimos, nós setorizamos a caverna pra facilitar o trabalho, pra gente conseguir definir áreas que são mais frágeis do que outras, e fizemos a setorização nela toda. Essa é uma rosa, claro, é a zona de entrada aqui. Aqui é quando você usa a área de entrada confundante, que é a representatória de entrada no meio. Então você tem a área de incidência de luz direta, no meio de entrada, o focinho aqui do meio é a penumbra, e a área escura é a zona de ponte. Logicamente, a questão da luminosidade de uma caverna vai variar dependendo da hora de que você for. Vai variar dependendo da estação de onde você for. Então, se eu for lá, visitando uma caverna hoje, eu vou pegar o mapa dela, vou fazer uma ação. Outra pessoa que for de tarde vai fazer uma outra. A pessoa que for amanhã, a pessoa que for liguei seis meses, vai fazer outra. E isso tem que entender o quê? Porque isso é uma prova. Então, é uma coisa que é importante, mas não dá pra levar o penho da letra. Então, não dá pra levar o penho da letra. Na verdade, ali é onde... Pensa quando está chovendo uma caverna. Não é ali onde tem um ponte de armamento? Então, antigamente falava que era onde era o início da caverna. A caverna começava ali. Hoje, já tem um ponte de plano zero. Que é onde fecha o plano. Você tem teto, parede, chão e parede. A gente começa na caverna hoje. Mas, antigamente, falava que era na linha d'água. Na linha d'água, fica aí. Você tem o protejamento aqui da caverna. Bom, a importância da luminosidade é essa. Ou seja, você tem organismos de quatro patrocínios, que é um antropógeno, um antropógeno e tudo mais. E mais do que isso. Por que é importante você ter organismos fotossintetizantes em um sistema? Vamos lá, puxando a aula de biologia lá. Qual é a base da cadeia alimentar de todos os sistemas? São os produtores, né? São os produtores, né? Os produtores, os produtores, os produtores e os produtores. Se você tem índice, você vai ter alimentos, os consumidores climáticos, e daí vai subindo até chegar lá no treinador do corpo, tá? Isso aí, ó, é uma cadeia alimentar em um ambiente físico normal, em um ambiente externo normal. E aqui é a pirâmide de energia, né? Começa com o sol, condensando a energia para os produtores climáticos. Numa caverna, aí eu já estou levando lá para a parte da Código agora, você não tem sol. Se você não tem sol, você não vai ter produtor primário. Mas você tem bicho lá. Como é que faz? De onde que ele se alimenta? De onde que ele se alimenta? De onde que ele se alimenta nesse período? Existem duas soluções, né? A caverna, enquanto produz soluções, vai resolver isso. O sistema, enquanto produz soluções, vai resolver isso. A primeira é a quimioautotrofia, que é semelhante à autotrofia, mas que ela tira energia das ilhações químicas. E também o aporte de nutrientes externos. A caverna depende desse aporte de nutrientes externos. Por ela não ter produtores climáticos, de fato, o ambiente da caverna é um ambiente oligotrófico. Oligo, baixo. Trófico, nutriente. Quando tem baixa quantidade, nutriente. Certo? Esse trabalho aqui é feito numa caverna, que, constatadamente, com a cadeia etrófica baseada num processo de quimioautotrofia, é a Movilite, a caverna da Romênia. Ela já havia estudado, já se conhece, com a cadeia de nutrientes, com a cadeia de nutrientes, com todos os produtores climáticos. E, em relação ao aporte de nutrientes, existem vários falamentos, se você se classificassem, que os aportes, que chegam na caverna. Eu usei o que a gente mais usa até, que está definido naquela estrutura normativa lá. São sete, substrato de nutrientes estruturais. Material vegetal, detrito, raíns, guano, o que é guano? Pé de um cerro, mais alguma coisa? Pé de um cerro, mais alguma coisa? Pé de um cerro também. 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 Pé de um cerro, de um cerro também. Pé de um cerro também. Mas eu acho que é uma coisa muito específica. Tem cavidades, rasoísticas, a cadeia própria dela. Tudo é baseado dentro dos pés. Pé de um cerro. Pé de um cerro. braço não, carcaça, boa lata de recogidação, tipo isso. Isso aí. Vocês conhecem aquela coruja suicida, aquela coruja que eles chamam de coruja de crescimento. Aquela branquinha, não tem foto? branquinha, não entendeu? Ela... Essas corujas, elas têm a prática de pegar suas presas, engolem, e depois elas rebugitam. Os ossos, os pelos, o que não é utilizado por elas, elas rebugitam. E como elas não vão em cavernas, no local onde elas ficam de recorro, de cobrir delas, você consegue coletar várias balotas de recogidação do chão. Inclusive vários trabalhos, pessoas que conseguem, como é um local meio permanente, vários trabalhos de pessoas que conseguem verificar a fauna de uma região através de uma recogidação. eles pegam os ossímetros, que estão lá, com eles se lixando, e conseguem identificar o bicho pelo, pelo, uma cilar, ou alguma outra, pra falar, olha, há tantos anos aqui, que tem as estradas, né? Que tem boloses, que tem sedimento de bolos, que está acontecendo um gigante. O cara pega lá de baixo, e diz, olha, isso aqui tem tantos anos, e aqui tinha tal bicho, nessa época. só uma só. O material vegetal, o aporte de material vegetal, encaderno, basicamente, pelo vento, pela água, pela gravidade. Aqui, detritos. Detritos, a gente tem sempre, detrito animal, detrito vegetal. Detritos, na verdade, você não consegue identificar muito o que é. Tá? Mas, no caso, aqui, olha, dá pra ver que é detrito animal, aqui dá pra ver que é detrito animal, aqui já é detrito animal, aqui é detrito animal também. que é detrito animal. Raízes. Raízes também é um pacote muito importante para a caverna. Existem alguns bichos que vivem dessas raízes, então, os sugadores, quando eles estão na caverna, eles necessitam dessas raízes. O guano, como eu falei, é lucrado. O guano de morselho, é possível identificar direto de morselho sólido no guano, você consegue identificar a espécie de morselho carnívoro. Esse aqui está um pouco antigo, mas dá pra identificar o seromatóculo. Aqui a imagem está muito boa, esse guano de morselho incetível, isso aqui é guano de ave, e nesse aqui, esse guano de ave, e normalmente no morselho. E aqui são manchas gigantescas de guano de hematópolis. O guano de morselho. O guano de morselho. O guano de morselho. No caso de frescos que são quebrados no voadores, a gente tem, aqui, a gente acredita que esse hotel é pré-sincetímulo, perdão, são pré-sincetímulo, a gente acredita que é chamando lá. Aqui não dá pra identificar muito bem, mas é de algum, surgiu, isso aqui são sementes e remunerados. aqui, aqui, quando a gente vê isso aqui, dava pra perceber as câmaras, e como a realidade ela dava pro ato de um rio, pro ato de um ambiente, um ambiente mais periódico, a gente tratou isso com fezes de imóvel. ali, pés de perigo, aqui, gente, todo mundo conhece, pés de gado, tem gato e cabelo também, pés de roedor, mais pés de perigo, e aqui é uma pés de alguns centímetros, desculpa, de algum rugivo, que dá pra perder uma cimentinha, muito pagada. Você sabe que tem algumas espécies de rango, que precisa passar pelo prédio digestivo, e não pode eliminar. Carcaça. A diferença entre carcaça e ossada, carcaça tem que ter matéria orgânica pro bicho colonizar e consumir. Ossada, não. Ossada é o osso duro, não tem mais nada de se consumir. No primeiro caso, ele é o carcaça nesse segundo aqui, carcaça de grint, carcaça de vertebrais, que é utilizado como e nesse de baixo aqui, também não conseguimos identificar, mas dá pra perceber que é um bicho um pouco maior, com pelo, alguma místia, mas não dá pra saber, e dá pra mostrar os pés. Nesse caso aí é uma carcaça de morcego, que tá sendo colonizada e assim por trás. Aí estão as boladas de regurgitação, que eu falei. Normalmente, vai ser encontrado junto aqui mesmo. Nesse caso aqui, você pode encontrar assim também, ó, que é, dá pra ver bonitinho aqui, ó, um bocinho, um material, dois, 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 e aí, um bocinho. E aí você tem, ela tem a metade de uma caverna. Você lembra que no meio, um epílio lá, com essa água de planta? Nesse caso aqui, eles tiveram um pocego, esses patinhos de caverna, e os empílios, que elas vão ser a água para a cadeira da caverna. Bom, partindo então pra fama, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui é uma comparação. No mesmo projeto, a gente fez coleta dentro de caverna e coleta fora de caverna. Logicamente, o de coleta, a coleta dentro de caverna foi uma coleta de incidência, ela, é, 168 cavernas. E a do meio esquerdo foi uma coleta mais, um pouco, né, pela nossa intensidade, da caverna. O que eu quero mostrar aqui, se não me importo, na dúvida, nada, é que os mesmos grupos que eu encontro dentro, fora da caverna, encontro dentro. Isso é natural. Quem coloniza a caverna é quem? Quem está dentro de fora. Certo? O animal que está lá dentro, que resolve entrar e, por algum motivo, fica lá. O animal que está lá fora, que resolve entrar e, por algum motivo, fica lá. Então, isso é natural. Existe uma classificação, um sistema de classificação que é chamado de esquina raporista. Esses dois senhores, eles dividiram a coleta de caverna em três categorias. Ali tem mania de sempre dividir a coisa, né? Tentaram classificar, categorizar, e eles falaram o seguinte, que existem três tipos de animais caverníveis. Os trogocenos, os trogóticos e os trogóticos. Os trogocenos, são aqueles organismos que são encontrados regularmente no ambiente subterrâneo, mas que necessitam retornar periodicamente à superfície para completar seu ciclo de vida. Ou seja, eles ficam dentro de caverna, eles vivem lá, mas, de tempo em tempo, eles têm que sair para desenvolver alguma atividade forte. Atividade importante para a supervivência deles. O exemplo, mais conhecido que tem, o que é? Concego. Concego, ele tem que, quem deixa ver, não sai para se alimentar, sai para fazer muda de caverna, mas, ele bota no meio de caverna. Então, o que é aí? Existem anfíbios, anfíbios, um rio, um ratinho, um concego, cheiro, um... Dito no rosto, um cirurgiãoquarters, e um livro de alíementofilião. Existe outros, não? Os troglópses, eles são aqueles organismos capazes de completar o ciclo de vida tanto no meio subterrâneo quanto meio epígio, chamados de averigmas facultativos. Esses, eles não precisam sair da caverna, mas eles têm população deles também fora. Então você encontra o mesmo bicho tanto fora quanto dentro. Ele pode passar a vida inteira dentro da caverna, dentro do ambiente cilterrâneo, como fora do ambiente cilterrâneo. Tanto faz para ele que não tem diferença nenhuma. E a maior parte dos bichos que a gente conhece são os trocóperas. Aqui a gente tem tatuzinho, escorpião, barbeiro, antelópera, um sócópera, um tesouro, outro sócópera, centro escorpião, que a gente conhece. Aqui é um coleótere, um pilhão, um pilhão e um centro escorpião também. E por fim a cereja do bolo. São os bichos mais legais. São os trogórios. O conceito mais difundido para o trogórios é esse ali ó. É se inscrito no ambiente cilterrâneo. Porém, o conceito mais correto é que o trogórios é aquele bicho que não consegue estabelecer população viável fora do ambiente cilterrâneo. Porque quando você fala que ele é inscrito no ambiente cilterrâneo, dá a entender o quê? Porque ele nunca pode encontrar um trogórios fora do ambiente cilterrâneo. E pode. É possível pegar um trogórios fora do ambiente cilterrâneo. Só que ele não vai sobreviver ali. Por algum motivo, de noite ele saiu, de escuro ele sai, ou então ele entrou no curso d'água, caiu lá e foi parar lá fora da caverna, e coincidentemente alguém coletou ele. Então, é possível você encontrar um trogórios. O trogórios mais conhecido, assim, o primeiro do mundo, o mais bacana é o proteus. Tem aquela salamandra, né? Escamou, em banquinha. Existem trabalhos de gente que coleta proteus no nascente. Como ele é um bicho aquático, é comum ele entrar no ladalá, entre as pretas e tal, e sair para o ambiente cilterrâneo. Só que ele não consegue sobreviver. Está morrendo. Está certo? Então, a gente tem, ó, aranhas. Aqui. Aí, ó. Primeiro, é uma família, onópide. Tem ali um gênero de anacústula. Uma outra família, capônide. Uma outra família... Outro, onópide. Ali, são duas diferentes. Um gênero, speoscere. Depois, já começam os pseudoscorpiões. Óbide, que é uma família. Pseudocitones, é um gênero, que é um problema que eu adoro. Depois, uns polemas. Vem de alguém que faz polemas assim. Quem já viu polemas do âmbito, eles também vivem. E tem muitos na terra. Então, vem da quidonella, é um gênero de polemas que eu adoro. Paraopalites, é outro gênero de polemas que eu adoro. Os isópodas. Ali, já é a espécie, a sua espécie é a espécie de escritas de riscos filienses. E, em Brasileirinho, carváticos. São duas isópodas brasileiras, por agora. Ali, tem um apípoda. Pelogamarus e Titã. Ele é um pouquinho maior. Tem dois. Pelogamarus. Os homópteras. Guiúia. Seca. E a potiguária trogóbia. Tem um... Um quarto grupo, um quarto elemento, que não está na classificação dos filhos da polícia, mas se o pessoal costuma usar muito, e aí quando muda, tem uma classificação modificada, que são os acidentais. Os acidentais são aqueles que eu tenho visto que são nada pré-datalmente enterrâneo, quando cai de anotamento e se não permitem que você saia, acabam morrendo lá. Não acontece muito cobre, não é que o pessoal sabe, não é que o corpo correto. Ele se trai lá, ele não tem ambiente escuro, não sabe como sair e acaba ficando lá morrendo. Então é importante proteger a carácia de uma pessoa. Bom, você já viu esse quad aí, são os traumóveis. O que você está vendo de parecido nesse vídeo? São brancos? São brancos? São brancos? São brancos. Transparentes, não é? Perderam a cor. Perderam a cor. O que mais? Não tem olhos? Tem mais outra coisa? É difícil de não perceber. Eles têm... Essas estruturas sensoriais alongadas. Tá? Como eles pegam os olhos, eles têm que ganhar alguma coisa pra percepção ambiental. Então, muitos deles têm estruturas sensoriais alongadas. Esse tipo de característica vai chamar de proglomorfismo. Tá? Esse ponto agora é um ponto muito importante que vocês vão fazer em confusão dos conceitos. Proglomorfismo é um termo que dá ligado morfismo, é morfológico, são adaptações morfológicas que os animais possuem em ambientes com ausência de luz e parecido com cavernas. Existem organismos problemáticos só em cavernas? Não. Tá? Existem organismos problemáticos também no solo, debaixo de folha. Existem isópolis que são brancos e sem olhos. Existem pequenos sem olhos. Existem brancos. Existem vários grupos que não têm, perderam a cor e que não têm ouro. Por causa disso eles são troglomórficos? Não. Eles são troglomórficos. Tá? Mórfico é ligado à portologia. Da mesma forma que existem troglóbitos que têm olho e que têm corpo. Então, troglóbitos é uma coisa... ele pode ser troglomórfico ou não. O troglomórfico é outra coisa que pode estar dentro de caverna ou não. Tá entendido? Qual que é o grande problema disso? Como o Brasil é conhecido pela eletricidade, a hiperquebrada a gente não conhece quase nada. Como é que nós vamos saber se um bicho que está dentro de uma caverna, se eu olhar e coletei um... qual é? Um tesouro. Como é que eu vou saber se ele é troglóbio ou não? Eu precisaria conhecê-lo lá de fora, né? Se o conceito está restrito no capital, ele tem que conhecer o que está lá de fora. Se eu não encontrar ele lá de fora, eu posso falar, ah, beleza, ele é troglóbio. Só que não tem essas amortárias estéticas. Não se faz isso. A gente vai mais pelo conceito de troglomorfismo. Se ele apresenta as características de troglomórficas... E aí o especialista, você é sempre consultando especialista, ele vai falar assim, não, esse bicho, essas características troglomórficas são decorrentes do ambiente interno. Aí, beleza, ele é troglóbio. Se ele tem troglomorfismo, vai ficar falando, não, mas esse grupo, o troglomorfismo acontece também com o bicho que está fora de caverna. Então, a gente não considera que é um troglóbio. E aqueles troglóbios que não tem troglomorfismo, infelizmente, não tem como a gente atestar que eles são troglóbios. Entendeu? Então, infelizmente, os troglóbios hoje, diante do status do conhecimento da matéria, são aqueles que têm troglomorfismo. Então, a gente vai falar sobre a matéria. Bom, gente, partindo agora, isso tudo que eu falei, como que a biologia subterrânea pode dar uma relevância máxima para a matéria? Vocês lembram aqui, quatro graus de relevância. Eu falei de onze atributos que conferem a relevância máxima. Só de curiosidade, gênero e vírus raro, ortologia única, dimensões rotadas, criaturas únicas, isolamento geográfico, abrigo para espécie de resaltar distinção, rata de troglóbio e vírus raro, rata de troglóbio raro, criaturas únicas, quantidades de distribuição e renovação de culturão de região. Os troglóbios, os atributos ligados à biologia, são quatro. O primeiro deles é o abrigo essencial para a participação de população de animais e de distinção. Esse atributo é um pouco mais simples. Hoje a gente sabe, a gente tem listas, tanto estadual como federal de espécie ameaçada de sucessão, o que envolve o indeterminado, contente o indeterminado. Muitas delas, assim, elas não são atualizadas. A federal ainda é de 2014, três anos da indeterminada, mas a estadual é de 2010, está sendo urgentemente na atualização. Mas a gente sabe onde ficar para responder esse atributo. O segundo é apto para a preservação de população genéticamente ligada de espécie troglóbio endêmica ou relíquio. E, no conceito, ele trata troglóbio endêmico, troglóbio relíquio plogenético e troglóbio relíquio geográfico. Vamos ver o que é isso. Primeiro, o relíquio plogenético. Imagina que você tem, ao longo dos anos, imagina lá atrás, os sambones de cobranada, fruta glaciação de patrões. Você tem um ambiente que o bicho é encontrado em todo, tanto dentro quanto fora da caverna. Por algum motivo as condições externas alteraram. E o que é que a gente viu? Que o ambiente interno de caverna, ele é mais constante. Então, os bichos que estão dentro, também aí, continuam lá no amor. Os que estão fora, eliminaram todos. Todos os parentes daqueles bichos que estão lá dentro, sumiram. E, por questões de evolução, os que estão lá dentro começaram a desenvolver características de sendo protótipos. Então, hoje a gente tem protótipos dentro de caverna, mas que um dia existia parentes fora. Então, o relíquio plogenético é aquele animal que provoca que não tem nenhum parente próximo ao ambiente externo. Não tem ninguém na mesma família dele no ambiente externo. Tem ninguém no mesmo... É, basicamente, o gênero dele no ambiente externo. Tá? O trogóbulo, o relíquio de ogar, ali, velho, os parentes de piso mais próximos encontram a região de ogar que distinta. Imagina a mesma situação. Você tinha uma carreira que, há um tempo atrás, ela se conversa. Então, você tinha um bloco, um bloco, um bloco, um bloco, um bloco. Um dos grandes saindo da comunidade, uma dança, sem problema nenhum. Com o tempo no mar, foi regredindo. Regrediu mais ainda e já isolou duas populações. Regrediu tanto que o mar foi parado. Longe, longe, longe. E o bicho continuou dentro da caverna. E também, quando vem o processo de evolução, acaba se transformando em um ambiente externo. Qual que é a diferença do relíquio de ogar? Você tem paredes, mas eles não estão próximos. Eles estão lá no mar. Essa caverna é no continente. A caverna está mais centralizada. Os paredes estão lá no mar. Isso é um relíquio. Jogando. E o coitinho? Eu estou ouvindo a caverna na internet. Porém, você está ouvindo que ele externo. Ela tem uma caverna e outra caverna distinta. Aí você tem que ter também a caverna. Olha, se você tem dois troglórios de caverna distinta. Provavelmente esse caverna tem conexão. Essa população não é uma caverna. Senão, a chance de você ter dois passados evolutivos estão na mesma coisa, estão na mesma espécie, quase que não deve. Uma vai virar uma espécie, a outra vai virar outra. Aí tem que ser bem possível. Entendeu? O importante é que você vê o lado de fora. Você tem parente das duas populações? Você tem parente do próprio planeta externo? Não tem. Não tem. O rápido estrogórios raros ficou uma incógnita por muito tempo. Ninguém sabia responder o que é um troglórios raros. Até que foi feito um workshop em 2012 e definiu três intérpretes para esse troglórios raros. Ou ele está presente até três cavidades. Ou você só tem um divido em cada cavidade. Ou então, você pode ter mais de três cavidades. Você pode ter mais de um divido em cada cavidade. Mas as cavidades estão todas tendo um raio de 500 metros. Isso mostra que ele é um sistema. Tá? Um sistema único. Então, se por uma dessas, sempre se guardar em um desses três pontos, ele vai ser um problema maior. Interação ecológica única é muito, é um pouco mais fácil. Mas vai depender muito da bibliografia que a gente consegue levantar da literatura. Quando a gente vai fazer o trabalho, a gente consegue levantar com as interações. Também, no aranha, pegando a dente, pegando a língua, alguma coisa assim. E aí, a gente vai através da literatura para ver se isso já foi registrado. Bom, gente. Como que são os estímulos de biologia subterrânea? Na verdade, a biologia subterrânea é uma parte só aqui, ó. A biologia subterrânea é mais relevante. Antes da biologia ir para a campo, no mesmo trabalho, né? Antes da biologia ir para a campo, você já tem que ter feito uma transpecção muito boa nessa área. Você já tem que ter a topografia das canternas. E, atualmente, com aquela UPS, você já tem que ter um estímulo de pará. Não adianta a biologia de seu primeiro ir para a campo. Porque os caras vão, passam todo o trabalho, e depois alguém complementar a prospecção, encontrou mais canternas, e aí vai ter que voltar para a campo para fazer tudo de novo. Então, o ideal é seguir isso. A prospecção do biologia subterrânea. Aqui vem o diagnóstico de análise de relevância. Define-se a área de influência da caverna. E, por fim, se for ter algum impacto negativo nesse caverna, estudos que concretam nessa situação. O estudo biologia subterrânea em si é composto de alguns espaços. Primeiro, a gente faz as coletas. Normalmente, são duas coletas. Uma no espaço seco e uma no espaço seco. Então, isso aí a gente já vai, a diferença entre uns quatro, cinco deles. Os bichos chegam no baladrões para a fase de criagem. Tem uma separação em grandes grupos, em órgãos. Depois, isso vai para uma identificação, morfotipagem. A grosso modo, morfotipar é separar os bichos que têm características iguais. Então, quando eu pegar essa sala, todo mundo tem camisa beija para cá. Aí, depois que tem camisa beija, quem tem camisa beija, quem tem camisa beija para cá, quem tem camisa beija para cá, quem tem camisa beija para cá, eu estou morfotipando pela biologia. Você vai separar os bichos. Esse material vai para os especialistas para definirem quais são provados. Não é agente de definição, é só o especialista. Tem análise de dados, elaboração de relatório. E, depois, tem todo o conselho de curadoria. Esses inimigos não podem ficar comigo, não. Eu tenho uma licença para coletar, mas essa licença, ela fala que, depois do trabalho, eu tenho que levar para o púltero, que pode ficar com o púltero para cá, com o púltero para cá, com o púltero para cá. Uma coisa que é importante, que vocês se apontaram aqui, que vocês se apontaram no púltero para cá. Um púltero para cá, com o púltero para cá. É, no estudo de biologia, eu já vou falar em geral de biologia, na parte de gel também. A medida que você vai conhecendo mais a sua área, a sua caverna, a sua região, sua precisão no estudo aumenta. Então, não é raro você finalizar um estudo, entrega para o cliente lá a relevância e tudo. Dois meses depois, o especialista fala, aquele bicho que eu falei para você que estava pulando e que não era troglóbil, ele é troglóbil. Ele, eu olhei aqui, eu consegui avançar na identificação. Ou então, o bicho só está em três cavidades, eu olhei que seja, ele é raro. Ele é raro. Eu pego minha equipe, mando para campo, eu acho ele em mais cinco cavidades, então ele deixa de ser raro. O estudo historiológico é muito dinâmico. Ele sempre reproduz, na medida que você vai fazendo o input de dados dele. Tá? E agora, gente, acho que eu tenho aí mesmo... Agora eu vou entrar naquele assunto que a gente vem fazendo uma caixa, a gente trabalhando com o ambiente subterrâneo e a roça cirurgiológica. Eu acho que tem muita vida com essa sucessidade, com a água de canalíme, com o meu sábio de rocha. Eu acho que é, assim, um impacto. O que é que a gente tem muito, gente? Água de subterrâneo, com a roça cirurgiológica. Existem muitos pesquisadores que começaram a dividir o ambiente subterrâneo. De novo, mania de dividir as coisas separadas. Então, começaram a dividir o ambiente subterrâneo e chegaram em três classes. Você tem as cavernas, você tem os águas superficiais e você tem a infecção de águas subterrâneas superficiais. O que são as águas subterrâneas superficiais? Já viu? Para ser subterrâneo, tem que ter o quê? Para o ambiente subterrâneo, tem que ter a autência de luz, e a tendência à estabilidade, como se eu comentar. Certo? E superficial, por quê? Porque só desses ambientes, eles ocorrem em até dez metros de profundidade. Por isso que eles chamam de águas e comuns com esses cavernas. Nesses ambientes, você tem canais, poços, fissuras, e tudo que é mais espaço vazio, que permite ter uma fauna, ter matéria orgânica vivendo ali. Até então, a gente sabe que os troglópolis ficam nas cavernas, mas aí fica naquela pergunta lá, ó. Se eu coletei um troglópolis de uma espécie nessa caverna, e tem o mesmo bicho nessa caverna de cá, como que ele faz se a mesma espécie tem que ter uma conexão? Isso foi para a população, e tem que ser uma população só para ter troca de ambiente, e eles evoluírem para a mesma coisa. Então, até então, a gente achava que essa automoção, ela foi feita pelo... desse ambiente que é artificial. Hoje a gente já acredita que, ao contrário, os bichos estão nesse ambiente, e, eventualmente, a gente consegue coletar ele num caderno. Gente, não tem porquê, não tem lógica, é o que acontece tanto. Eu consigo coletar só um exemplar, só um coleópolis de troglópolis que vem no caderno, e eu não consigo mais nenhum igual a ele. Não existe população de bichos só. Eu vou lá, faço uma campanha, peguei... Eu mostrei esse mundo. É porque eu não quis pegar, não. Eu só vi um coleópolis de troglópolis lá e mostrei. Aí eu volto a fazer outra campanha, outra campanha, outra campanha... Eu não acho isso. Não tem isso, não tem explicação. Isso não é lógico. Existe população que precisa ter um bicho. Tem que ter outros. Só que ele não está ali. A explicação é o quê? Esse bicho está permeando a rocha. Esse bicho está o quê? A cavidade ali foi uma infelicidade dele de chegar na cavidade, e eu estar lá na mesma hora e coletei. Entendeu? Estudando um pouco mais esses atos superfíteros judiciais, pelo menos no outubro de 1914, eles escrevem um livro, onde é especificado e dividido os atos superfíteros judiciais em sete... Existem sete tipos de atos superfíteros judiciais. Oibicache, vocês conhecem muito bem. O ambiente hipotermuroreico. O hipotermuroreico é como se fosse um bolsão de água, misturado com matéria branca, água... Água... É... Isso fica acumulado. Isso é como se fosse um balama, assim. É... Esse David Cooper, né? Porque ele trabalha muito com isso. Porque lá na região onde... Lá em Washington... É... Tem uma bibliografia... Tá... É... É... Na Austrália. Tá... É um ambiente que também... Ele é subterrâneo. Ele também é meio impermeável. E que também tem água. Ele é impermeável. A água é subterrâneo. Ele é subterrâneo. Ele é superfítero. Ele é superfítero. E ali... Ele trabalhando no corte de estrada. Ele vai só pegar trofói aqui em cima. Os cortes de estrada. Só que lá... O que não dá pra ver... É isso aqui. É como se fosse um atormerado de rochas. Não é um atormerado cimentado, não. É um atormerado de rochas em cima da outra. Pedrinhas. E aí tem uns canais que se formam. Que permite a fauna entrar e sair a dividência. Tá? Tá bom? Tem um atormercial superficial. Que é uma região logo abaixo do leito do rio. Ou logo abaixo do leito do outro lado. Que ele também é subterrâneo. E ele também tem as mesmas sensões. E que ele é capaz de se mostrar pra cá. Tem um som. E esse produto. Pelo tempo foi esquecido. Parece que agora está sendo recuperado. E os tubos de lava. O tubo de lava. Tem um pequeno amigo. Tem sabido que bem. Quando vem a lava, é... aqui, a gente começou a pensar, poxa, se nosso sistema ferroginoso tem algum SSH, que é Shell, que é um ápice interrâneo, que é um ápice interrâneo, e começamos a levantar mais de possibilidade quando a gente chegou numa situação bem viável, que é a cangra. A cangra, você sabe, é um conglomerado, composto de raça, de pérdor, que é uma matriz originosa. Ela, segundo esses autores aí, é misticando, né, no mundo, no Venezuela, no Brasil, na Guiné, no Brasil, na República da África Central, na Índia e na Austrália. Esse país a gente consegue encontrar cangra. No Brasil, existem seis sistemas ferroginosos, geossistemas ferroginosos. carajás, morraria do rio, crete, terra, maria e, aqui em Minas Gerais, maria do rio, peixe-bravo, base do rio do santo Antônio e quadrilá para perigo. Esses são materiais que a gente consegue encontrar, e outras estruturas que nós conseguimos encontrar. Se a gente levar em conta as características, que a cangra, ela tem uma distribuição superficial no terreno, ela forma como se fosse um platô, um cobertor sobre o rio mesmo, tá? Se a gente pensar que a cangra é formada por plásticos, né, esses platos têm tamanho e formas diferentes, tanto os platos grandes como pequenos, e que essa canga presenta espaços vazios, que vão desde poros, até alguns produtos um pouco maiores. E que a canga, ela tem uma rápida recarga durante o rio profissional, quem já correu para a caverna de ferro, vocês conhecem a caverna de ferro? Quem não for, eu recomendo. Nem que vocês conhecem, porque não é pastologia, vocês têm que ver um. Quem já correu de chuva para entrar na caverna de ferro? É um fio que chove muito tanto. De lá, quase não. É... Porque a recarga ali da água que cai no ambiente artificial, logicamente, protege o povo todo dentro da caverna. Então, considerando isso, que ela apresenta uma distribuição artificial, durante aquela que promove um ambiente apótico nos poros, porque antes de ter uma rede de canais conectada e intercambientando todo esse espaço de canais, que é uma loja, o que a gente pode cumprir, sim, a canga é um ato de canais de canais de canais de canais. Ali é um ato que se guarda perfeitamente naquelas características que infundam e afim para levantar a canais. Sabe o que a gente fez? Se ele é um ato de canais artificial, a gente tem que botar que é um lago lá. A gente não está falando que um lago, ele não fica mais na caverna, ele fica mais nesses atos. A gente precisa provar isso. Até então ninguém tinha provado isso. Ninguém tinha conseguido fazer a coleta dentro da canca. Então, nós desenvolvemos um projeto em duas áreas, vamos ser de catatônia e de localidade privada. Aqui é a Serra da Moeda, que é o material que ficou aqui em cima. E aqui é lá a Serra do Santos, a Serra do Santinho, que é uma construção de canais. E nessas áreas a gente desenvolveu três tipos de amostragem. A primeira, essa magia de lópus de Orodí, ela é muito usada em outras situações, até em calcário. Ela nunca foi usada no nível de ferro. Ela consiste em, primeiro, você tem que furar a canca. Tem que fazer um furo, pra você conseguir colocar a sua armadilha. Apesar de que isso é fácil, essa furar a canca ali, ela... Bom, é da menina, mas você precisa de litros d'água, pra poder reciclar o pote de água onde a gente coloca. Uma vez que você consegue subir por um lugar tão pouco parceiro, chegar na canca, entrar em um furo, você consegue provas de cana da sermoneira. Olha que bacana! Um colêmbula, que é um nicho pequenininho, que pode passar por ali? Longe, doido, doido... Bom, uma vez feito o furo, utiliza-se um cano de PVC, de 1,90 cm, de 1,5 cm, de 1,5 cm, de 1,5 cm. Esse cano, ele era todo perfurado, na superfície, e inserido em um furo, no segundo mecanismo. Dentro do cano, é colocado um recipiente, um copinho, com propriedade unicol, com conservantes, e uma isca. Então, a energia é o que ficou. Você pula uma linha de cara, você desce e ele fica lá embaixo. Quando você vai fazer o seu obstáculo, você puxa uma linha, fica em forma o que foi o obstáculo. A ideia é que o cubo está andando fora, uma hora ele vai entrar nesse buraco e vai cair. Esse tipo de armadilha que eu chamo de pítulos. A segunda metodologia, que a gente já está bem bem explicado no trabalho, é a radia do saco de um polício. Isso é que nada mais é do que esse saco de limão que você compreende, sei lá, ou ele está me vendo, né? Então, você pega um saco desse, pega polício, grita, primeiro você precisa esterilizar esse líder, a gente ter um lado do homem, depois a possibilidade de perder. Porque a ideia é o que? Matar tudo que está ali vivo. Põe dentro do saco e esse saco a gente instala em algumas reentrâncias. Isso aqui é a caverna? Não, né? Mas a gente consegue gravar até mais ou menos aqui, e deixar até algo citando quando tem bicho de fora, e depois a gente retipar. Se comer, se comer, se comer, se comer, se comer, se comer, se comer e se comer, se comer e se comer e se comer e se comer e se comer. Se comer, se comer, se comer, se comer, se comer. E a terceira, é uma radia também muito usada pela Tanya Ethan, que é a mulher do colega, em calcário. Ela mostra a forma de gotejamento. Isso aqui é um punil. Esse punil direciona com o róculo e o róculo. Ele tem uma tela na nossa parede, descobre que a água cai pelo rio, um eixo aqui, sobe, e a tela é igual que a água que estamos falando. A água sai e o bicho fica preto. Então, o destino dá. Como a gente sabe que a terra de inferno tem muito... A gente consegue captar esse botel, esse botel, esse botel. Bom, um resumo dos resultados, só que a gente ainda está trabalhando nisso. A armadilha de corte de gotejamento, a gente começou a ter resultado muito interessante de fauna, que a gente não conseguia mostrar pela coleta manual. Normalmente, a gente fala na coleta educativa, manual. A gente começou a pegar muito rotífera, muito vestida bem de árvores. Entendeu? Em relação às outras armadilhas, em relação aos outros, aí que vem, nós conseguimos pegar o problema dentro da conta. Nós conseguimos demonstrar. Tem uma espécie de aranha, tem um comportamento de aranha, quatro colêndolos no psoe escorpião. Essas duas armadilhas, a gente já vem desenvolvendo trabalhos lá em cavernas, há muito tempo. E a gente sabe que juntando as duas, tem 16 espécies de algodas dentro da caverna. Dessas 16 que já foram atrasadas na caverna, 6 foram conectados na câmara. Ou seja, o bicho que está na caverna está na câmara. Eu consegui conectar isso, eu consegui mostrar isso. Nenhuma espécie, só foi coletada na câmara. Todas que foram coletadas na câmara também estavam em cavernas. Algumas conclusões sobre esse trabalho. A aranha, promovem no psoe escorpião. Beleza? Bacana. A senhora não provou isso. Aí vem mais sobre a tecnologia. A aranha foi o melhor amostrada de armadilha que pensava por isso. Os tesouros, os quilóculos, foram o melhor amostrada de armadilha que pensava por mim. E colembram a opinião dos seus campeões. Foi o melhor amostrada de armadilha que pensava por isso até amanhã. O que foi o melhor amostrada de armadilha que pensava por isso até amanhã. E esse foi o trabalho que foi premiado no Congresso de Internação de Estrelogia no espaço. O que foi o melhor amostrada de armadilha que pensava por isso até amanhã. Bom, gente. Eu acho que eu cumpri o meu prazo. Eu sinceramente espero que... Uma ideia aqui, lógico, não é que vocês aprendam tudo nesse período. Mas vocês têm um pouco mais de noção saída que melhorem do que lembraram algo sobre o assunto. Outra coisa também é que vocês estão... É uma ideia de que vocês conseguissem perceber que essa interação entre as pessoas não é realmente condensa. Isso vai ser utilizado. Um provedor que eu estou dizendo é que eu estou soando. Um bom período, um bom período. Um bom período. Eu tenho os contatos com o Mí. Contato com a Leandro. Contato com o João. Novamente, muito obrigado. Um bom período. Obrigado. Obrigado. Bem, eu queria saber, naquelas questões dos monos, onde hoje o definir importância máxima, com outros tronobios, e outras outras coisas, mas eu não vi ali a palandologia em caixa muda. Obrigado. Obrigado. Então, eu deixo os 11 tributos. Gênesis e Ênico-Hara, Orfologia Única, Dimensões Contadas, que é o tema de um isolamento geográfico. Aí, o biólogo de atribuir para a espécie é engraçado, já que a propôr de dentro, a propôr do rádio, a interação colônica. Caridade de testemunho, que indicou essa história de biológica. Na verdade, ela entra ali. Não é história. Na verdade, foi essa 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 história. Ela entrou nesse sentido. Você vai entrar nessa pergunta aí, então. Você vai ter considerado algo da parte biológica, a termosidade. É. Agora, não é simplesmente o fato de ter o registro para o paleontológico lá. Tem que saber qual que é esse registro. Tanto é que isso é um paleontólogo que vai lá, quando a gente detecta algum grupo de paleontológico, recentemente, a gente tinha uma capela que ela tinha garras, marca de garras, numa parede, e a gente nunca... Isso atribuiu a falar nada. Chamou um paleontológico, ele foi lá e falou assim, não, isso é de... Um momento normal, não é nada de registro para o paleontológico. Se for, aí você vê, é um registro importante, ou é uma coisa que você tem... Se você tiver um resgate daqui também, você tem que continuar recente, A gente tem que continuar recente, mas, ainda também, você também tem que continuar recente, entendeu? Sim, claro. Então, a questão é para quem vai dar... A importância para cima, eu vou poder... Eu pergunto aqui. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.